Olá, espero que você esteja bem. Hoje o título da nossa meditação é A Boa Dádiva e o Dom Perfeito. O texto bíblico está em Tiago 1,17 e diz Toda a boa dádiva e todo o dom perfeito são lá do alto, descendo do pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. O poder de Deus se manifesta no pulsar do coração, na ação dos pulmões e nas correntes vivas que circulam através dos milhares de vasos do corpo. Somos-lhes devedores por cada momento de existência e por todos os confortos da vida. As faculdades e aptidões que elevam o homem acima dos animais inferiores são dotes do Criador. Ele derrama sobre nós seus benefícios. Recebemos de suas mãos o alimento que ingerimos, a água que tomamos, a roupa com que nos cobrimos, o ar que respiramos. Sem sua providência especial, o ar estaria carregado de tóxicos e pestilências. Ele é um generoso benfeitor e mantenedor. O sol que ilumina a terra e glorifica toda a natureza, o brilho de mágica solenidade da lua, as glórias do firmamento adornado de refulgentes estrelas, os aguaceiros que refrigeram a terra e fazem florescer a vegetação, as coisas preciosas da natureza em sua variada riqueza, as árvores altaneiras, os arbustos e as plantas, os cereais ondulantes, o firmamento azul, a terra verdejante, as variações do dia e da noite, as estações renovadoras, tudo fala ao homem do amor daquele que o criou. Ele nos ligou a si por todos esses testemunhos no céu e na terra. Podemos declarar-lhe nossos negócios seculares, pedindo-lhe pão e roupa da mesma maneira que o pão da vida e o vestido da justiça de Cristo. Os dons daquele que tem todo o poder no céu e na terra estão reservados para os filhos de Deus. Dons tão preciosos que satisfarão os mais profundos anseios do coração. Dons tão perduráveis como a eternidade serão recebidos e desfrutados por todos os que se aproximarem de Deus como criancinhas. Tomemos as promessas de Deus como nos pertencendo e as lembremos diante dele como suas próprias palavras e receberemos a plenitude da alegria. A meditação foi escrita por Ellen White e publicada em janeiro de 1956 e repetida em 2005.